Estou aqui com o volante de massa da Ford Transit O problema dele maior é isso aqui Como vocês podem ver Os dentes Os dentes todos quebrados Entortado e quebrado Eu vou tentar consertar ele Não posso garantir, a gente vai tentar Caso consiga vai estar disponível no final deste vídeo Beleza, o volante zerado Bom pessoal, é isso aí Projeção